Dad, eu me desculpe, está rolando. É, é realmente rolando? Sim. O que vamos fazer? No, anda tchau para o espelho. Vem cá. Oi, nós vamos ir para a Tottenham Court Road. Bom dia, empreendedor. Eu vou te falar hoje sobre duas possíveis razões pelas quais uma pessoa não começa um projeto. E te digo mais, a maioria das pessoas que eu conheço que estão assim, querendo começar um projeto mas estão procrastinando e não estão começando eles pensam que não começam por uma razão X mas na verdade eles não começam por uma razão Y. E quais são essas razões? Deixa eu te contar uma história de como eu fiquei presente para isso. Eu estava no Quênia sentado com um monte de empreendedor e uma dessas empreendedoras que estava sentada assim... Olha que legal, né? Fiquei barulhento, acabou de passar uma moto barulhento para você que está me escutando no podcast é isso que aconteceu. Mas enfim, eu estava sentado num acampamento no Quênia e basicamente um empreendedor me encontrou e falou assim, Erico, eu queria começar o meu empreendimento online mas enfim, eu falei, essa que legal, por que você quer fazer isso? Ela falou assim, ah, porque eu quero impactar mais pessoas eu quero enfim, eu tenho um consultório muito cheio também aquela coisa toda, eu queria escolher mais meus clientes trabalhar menos, dedicar mais tempo para algumas outras coisas eu falei, nossa que legal, e por que você não começa ainda? Aí ela falou o seguinte, ah, porque eu não tenho tempo ah, porque eu não sei ainda mexer no Facebook ah, porque meu marido não me ajuda com as crianças então eu tenho que cuidar das crianças, do meu marido do trabalho, do consultório, não tem tempo, não tem tempo e ela falou assim, o que eu acho que eu devo fazer? E na verdade tudo que ela me falou são problemas externos então o marido dela não ajudar na criança é um problema externo a ela, na verdade e o marido, ela não saber Facebook é um problema externo ela não ter tempo na visão dela é um problema externo então todos os problemas externos e quando a gente não vai começar um projeto não importa em que nível a gente esteja mesmo que você já esteja um nível de achievement que você já atingiu muita coisa na sua vida quando você vai procurar novos projetos a chance são que você vai procurar se você estiver procrastinando você vai tender a procurar problemas ou razões externas para você não começar esse projeto e foi isso que ela fez e o mais interessante disso tudo é que o que ela falou, ela virou para mim e falou assim o que eu devo fazer? só que eu sabia que essas razões externas não sabia, eu alucinava eu achava que essas razões externas não eram as razões pelas quais ela não estava começando e eu falei o seguinte pra ela então eu vou fazer o seguinte eu acho ela falou o que você acha que eu devo fazer Érico? eu falei olha eu acho que você não deve ser um empreendedor digital não eu acho que você deve continuar com o seu consultório e com a vida que você tem agora ela assim como assim? eu falei assim é não, continua continua com o seu consultório e com a vida que você tem ela mas eu quero, eu quero sei lá eu vi esse estudo de caso que você publicou da Tati que tinha um consultório e agora ela sei lá impacta muito mais pessoas faz um efeito muito maior no Brasil é reconhecida, tem impacto, autoridade eu falei assim é verdade, é verdade eu falei mas cara você não tem tempo eu falei a mesma razão externa que ela deu você não tem tempo ela falou assim como assim? você não tem tempo ela falou assim mas eu quero isso eu falei assim mas seu marido não te ajuda ah mas eu quero isso mas e as crianças o que vai acontecer com as crianças? ela falou assim mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero então basicamente é engraçado que ela me deu as razões externas mas na verdade eu acredito que ela tava parando ela de fazer o que ela queria não eram as razões externas, eram as razões internas chances são que ela tinha medo de fazer e não dar o mesmo retorno a gente conversou um pouco eu acho que a gente distinguiu isso ela tinha medo de colocar o primeiro passo ela tinha medo de não ter sucesso naquilo como ela teria ela tinha medo de investir tempo e não dar o retorno e ela tinha, era muito medo, 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 medo tinha uma coisa muito de incerteza também se não der certo sabe? de perder tempo, medo de perder tempo e a razão que ela tinha mas eu acredito que as razões não eram externas inclusive quando ela contou a história de vida dela pra ela chegar onde ela chegou ela teve que passar e resolver problemas externos muito maiores que esses que ela me citou de não ter tempo isso acontece com o empreendedor também toda vez que você se der se pegar dando uma razão ou uma desculpa pra você não fazer alguma coisa que você realmente quer você vê que ela queria mesmo eu fiz o teste se ela queria eu falei não, mas eu não tenho tempo mas eu não quero, quero então se você realmente quer uma coisa e você não tá fazendo as chances são que você vai dar razões externas pra você não tá fazendo isso mas as chances são que essas razões externas só estão ofuscando isso é camuflando a real razão de você não fazer e a maioria das vezes tem a ver com um pouco de uma razão interna medo, insegurança, incerteza e algumas coisas de vergonha e eu não sei ao certo qual vai ser a sua e Eric mas como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso olha o primeiro passo pra você resolver um obstáculo seja ele qual foi eu falo isso o tempo inteiro né eu falo isso quando eu faço vídeos de objeções e vendas o primeiro passo pra você resolver um obstáculo é você reconhecer esse obstáculo quando você saca que a razão pela qual que essas razões externas não são as razões pela qual você não tá deixando de fazer alguma coisa no seu empreendedorismo você tá evitando, procrastinando quando você saca isso isso te dá o poder de passar esse obstáculo e você saca e reconhece tá bom ela virou pra mim e falou assim tá bom eu tenho medo é eu acho que eu tenho medo então assim eu achava que esse era o negócio e ela falou eu tenho medo e aí fala mais sobre isso e ela começou a falar o medo que ela tinha e o medo maior que ela tinha na verdade era o medo de investir tempo e aquilo não dá certo pra algum motivo aquele é o medo de falhar e nesse momento o que eu falei pra ela eu falei sobre aquilo que eu falo daquele vídeo que eu gravei daquele episódio que eu gravei sobre investir em derrotas falei dos campeões de xadrez que mais chegaram lá que investiram em derrotas esse vídeo tá em algum lugar do meu canal digita aí investir em derrotas que você vai ver que é importante investir em derrotas e depois daquele processo ela falou assim nossa que legal é verdade de repente é tudo que eu preciso fazer é investir em derrotas e aí bum foi lá e começou o projeto que louco né porque quando você tá tentando ou buscando ultrapassar um obstáculo se você não vê o obstáculo você não tem como ultrapassar ele ele te pega você não sabe ele fica um ponto cego tá e o primeiro passo pra você ultrapassar os obstáculos que estão parando de você chegar ao próximo nível onde você quer de alguma coisa que você realmente quer se você não realmente quisesse nada adianta se você não tá querendo nada adianta mas se você tá procurando ultrapassar obstáculos tá parado as chances são eu vou julgar aqui as chances são que seu problema não é externo não tem nada a ver com o fator externo não tem nada a ver com sua família não tem nada a ver com a sua condição social não tem nada a ver com seus pais não tem nada a ver com a crise no Brasil as chances são sem enfim se eu fosse chutar aqui tem a ver com você com algum medo com alguma crença que você tem em você mesmo e quando você para e se observa isso pode ser isso aí pode ser que você fique presente pra qual que é essa crença do mesmo jeito que ela achou que era o medo pode ser e se você ficar presente pra o que que realmente é que tá te parando você tem uma chance muito maior de ultrapassar esse obstáculo uma das coisas que que você pode procurar fazer pra você começar a notar isso você exercitar o músculo de notar isso mais é meditar olha que louco meditar quanto mais você medita e tenho vários vídeos no Youtube sobre isso benefícios da meditação mais você treina a você observar você mesmo essa é uma das coisas que acontece fora do exercício você começa a ficar mais louco é muito louco as vezes quando você faz isso por um bom tempo alguém você tá dirigindo no trânsito olha que louco aconteceu comigo você tá dirigindo no trânsito alguém te dá uma fechada aí em vez de você reagir você ser a reação né de raiva desgraçado seu pai é virgem xingar o cara em vez de você fazer isso você começa a sentir opa fiquei bravo você passa a ficar presente qual é a definição de ficar presente? ficar presente é você notar o que está acontecendo sem necessariamente agir ou julgar então você nota se você tá ficando bravo sem necessariamente agir ou julgar e quando você faz isso você tem o poder de decisão se você vai realmente querer fazer aquilo ou não e quando você tem um poder de decisão você pode achar pô será que se eu fizer isso vai me ajudar no meu objetivo final será que sei lá xingar o pai dele de virgem vai sei lá me ajudar nesse processo e às vezes você pode julgar que vai de repente às vezes você pode ajudar não isso não vai me ajudar em nada deixa eu voltar pros objetivos da minha empresa sei lá ficar bem com a minha família isso não vai me tirar de nada é muito louco porque ontem eu tive um encontro com com a minha com a galera aqui via Snapchat tempos em tempos eu mando uma pergunta via Snapchat e aí a gente geralmente filma essas perguntas a gente se encontra num lugar em Londres e a gente filma essas perguntas e respostas pra vocês verem e aí a gente encontrou veio um monte de galera no momento eu tô aqui em Londres olha ali em cima tem um trem do lado ali tem um lixo e logo ali atrás tem um café chama White Rabbit bom enfim tava lá e aí a gente tava parado na frente do café depois de acabar o encontro e de repente o cara vira pra gente o cara do café vem assim vira e fala assim gente vamos sair da frente do café eu falei e ele falou isso pra que as pessoas eu acho que ele queria que mais clientes entrassem no café a gente tava obstruindo clientes mas discutivelmente nem tanto mas naquele momento quando ele falou isso eu fiquei chateado e o mais interessante quando você fica presente praquilo quando você fica presente isso é você nota sem necessariamente julgar ou agir então eu ia ficar chateado com ele a gente tinha acabado de sei lá uma mesa gigante com um monte de pagado consumido um monte de coisa quem é ele pô deixa a gente ficar lá sei lá alguma coisa assim mas eu comecei a vir que eu fiquei chateado eu comecei a notar isso e ali quando eu notei eu tinha um poder de decisão eu podia ficar chateado com ele eu podia continuar o meeting com as pessoas e simplesmente sair da frente né e naquela hora eu julguei que o melhor era aproveitar o resto do meeting com as pessoas a gente acabou saindo andando ao invés de simplesmente ficar chateado com o cara e usar minha energia com o cara uma coisa que não ia me levar pra frente necessariamente naquele lugar então é o seguinte quanto mais você medita mais você fica presente isso é você fica você consegue notar sem julgar ou reagir e se você quiser reagir você reage mas pelo menos você tem uma opção então assim quando a gente faz isso isso a gente fica mais presente e quando você fica mais presente você vai começar a notar chances são que você vai começar a notar mais facilmente quais são os seus motivos internos pelos quais você não tá fazendo alguma coisa e às vezes é medo às vezes é raiva às vezes é vingança às vezes é um monte de coisa e quando você nota você tem a chance de ultrapassar tá aí um jeito mas o mais importante que eu queria deixar nessa sacada é não necessariamente como remediar cada uma pessoa vai remediar de um jeito isso é saber que a maioria das vezes que você fala que é um problema externo pelo qual você não faz um x cara eu não sou capaz de alucinar que 95% das vezes 99% das vezes é um problema interno interno porque eu acredito que quem quer dá um jeito quem não quer dá uma desculpa esse é o episódio de hoje um grande abraço eu te vejo no próximo episódio muito legal né eu gosto olha quem dormiu Opa que é o Erico e nesse episódio eu vou discorrer sobre a teoria da janela quebrada que permitiu que Nova York diminuísse a taxa de criminalidade e no final eu vou falar o que que isso tem a ver com seu empreendedorismo e como que você pode usar isso pra aumentar possivelmente a sua performance acontece o seguinte o seguinte o seguinte